Como é que é, meus camaradas? Bem-vindos aqui ao canal e para mais um vídeo de notícias MF News, segunda-feira, boa semana, bora! Antes de mais, uma palavra do nosso patrocinador. A mocha já é um parceiro daqui do canal há bastante tempo, é uma loja de roupa onde podes comprar t-shirts tipo esta, podes comprar também caps, hoodies, etc. Roupa bem fixe e com um desconto de 10% usando o nosso cupom desconto MFGAMING10. Portanto, vai à loja da mocha, tens aí o link na descrição, e compra t-shirts giras como esta. Pessoal, não se esqueçam que ainda temos um giveaway a decorrer no Instagram para ganhares um mega teclado, uma parceria com o Switch Technology. Vai lá, participa, não tens nada a perder e podes ganhar um teclado incrível e levar para casa para poder jogar os teus jogos favoritos. Pois é, pessoal, começamos aqui com notícias fresquinhas com o Teenage Mutant Ninja Turtles ou Teenage Mutant Hero Turtles Shredder Revenge. Foi anunciado, chegará para PC e para consolas, ainda não temos data, mas é inspirado só no melhor side-scroller de sempre. Que é o Teenage Mutant Hero Turtles, Turtles in Time. É verdade, eles lançaram o trailer, não há muito gameplay, as imagens do trailer estão espetaculares. É exatamente isto que nós esperávamos, temos um remake feito a respeitar o remake, entre aspas, ou uma continuação a respeitar os jogos originais 16-bits de Turtles. E o gameplay tem uma música assim mais roqueira, com o grande Mike Patton a cantar, que é o vocalista de Fate No More, para quem não sabe. Portanto, vamos esperar que saia daqui um grande jogo, que está a ser feito pela Dot Boo, e eles não costumam falhar, portanto, vamos esperar que aqui também não falhem e que tragam um jogo incrível. Ok, Resident Evil no filme, já tem póster e já tem uma data de lançamento, será dia 3 de Setembro. Atenção que este filme ainda não tem trailer, e ainda não sabemos como é que vão ser as procedagens, não sabemos basicamente quase nada do filme, sabemos apenas que sairá no dia 3 de Setembro. Em tempos, foi uns fãs que conseguiram tirar algumas fotos às gravações, parecia estar engraçado, mas eram fotos de fãs. E de relembrar também que o jogo vai-se passar a Wreck-en-City. Não sabemos se vai contar a história do primeiro ou do segundo, aliás, do segundo ou do terceiro, do primeiro não, porque não se passa a Wreck-en-City, mas do segundo ou do terceiro, ainda não sabemos qual vai ser a ambientação do filme, que personagens é que vão ter, se vai ser uma história paralela, não fazemos a puta ideia. Mas sabemos que vai sair no dia 3 de Setembro. Eu espero que o filme não seja uma miséria como os outros todos que saíram. Perdoem-me quem gosta dos filmes do Resident Evil, eu odeio, e espero que dia 3 de Setembro nos apresente um filme em condições, e que dê orgulho aos fãs do Resident Evil. Faleceu Gordon Hall, que foi o fundador da Rockstar Leads, que era uma das principais divisões da Rockstar Games. Ele morreu com 51 anos, ainda não se sabe a data que eu estou a gravar isto, qual foi a causa de morte, mas ele já estava na indústria há bastante tempo, ele é responsável por alguns dos spin-offs, ou jogos secundários, digamos assim, de GTA, como o Liberty City, ou o Vice City Stories, ou o Chinatown World. É uma pena, é uma perca enorme para a indústria, e desejo os meus sentimentos à família e amigos. A Playstation está com mais uma promoção na PSN, que foi anunciada na última quinta-feira, dia 11, e mais uma data de descontos. Jogos como The Spyro, Battlefield, Borderlands, Devil May Cry HD Collection, o BioShock Remastered, o Mega Man Legacy, o Xemio 3, estão todos com descontos, muitos deles até quase 85% do preço, portanto aproveitem, vejam o Astor e descarreguem, descarreguem, não é? Comprem! Alguns destes jogos a muito bons preços, para vocês ainda aumentarem o vosso backlog, que já não têm jogos suficientes aí, a ganhar pó, que ainda não tiveram tempo para os terminar, mas podem adicionar mais uns quantos, porque não? Tenho aqui uma boa oportunidade, e uns bons descontos. Fãs de Live is Strange, por aí. Como é que estamos? Pois é, dia 18, durante esta semana, a Square Enix vai fazer um live no YouTube, para apresentar o novo Live is Strange. Eles lançaram, aliás, mudaram a imagem do perfil deles, para uma nova personagem, que está de costas, não sabemos bem, apenas sabemos que ela poderá ter algum poder, que ainda não foi apresentado, durante os jogos que já saíram, de Live is Strange. Eu entrei muito tarde em Live is Strange, e até curti. É um bocado team drama, mas acho que o jogo está bastante interessante, e tem algumas nuances bastante únicas. Pá, eu gosto muito da companhia que faz o Live is Strange. Eles andam a fazer jogos dentro daquele género, mas muito fixe, vocês têm aqui alguns do canal, que eu já aqui trouxe, mas Live is Strange vai ser certamente um jogo, que eu vou querer experimentar, e no dia 18, então, vamos ficar a saber, como é que vai ser o novo Live is Strange. Resident Evil Infinity Darkness, é o próximo jogo de animação, feito da Francaia Resident Evil. Pelo menos neste setor, eles não costumam falhar, e têm trazido jogos, filmes aliás, bastante interessantes. O que é que acontece agora? Vamos revelar aqui então, quem vão ser as vozes, digamos assim, das personagens principais, do Leon e da Claire. Leon vai ser o Nick Apostolids, acho que é assim que saiu o nome dele, Apostolites, Apostolites, Apostolites. Enquanto a Claire Redfield, terá a voz feita pela atriz, Stephanie Panicello. Pá, se os nomes são, pá, tipo, similares a alguma coisa, ou familiares, é exatamente porque eles são as pessoas, que fazem a voz, do Resident Evil 2 Remake. Portanto, se jogaram o 2 Remake, vocês vão se sentir familiarizados, com estas duas vozes, que vão então interpretar, estes dois, estes dois personagens, tão icónicos, da série Resident Evil. Pá, eu espero que seja um filme fixe, eu cá estarei para ver também, pá, não dá, principalmente os de animação, pá, são muito, muito fixe, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, e não tiverem visto os anteriores, vejam, que vale muito a pena. Como sabem, finalmente a Badesda, juntou mesmo forças com a Xbox, tem jogos disponíveis no Game Pass, pá, eu destaquei aqui alguns, que vocês deviam experimentar, caso tenham uma Xbox, ou um PC com o Game Pass. Pá, obviamente, Doom, 1 e 2, os clássicos, pá, outro, que eu acho que é o Maiden Jam, nem sei como é que o jogo passou assim, tão despercebido, que é o Prey, bem, este jogo é simplesmente espetacular, pá, e ele, pá, mesmo que não tenha o Game Pass, ou tenha uma Playstation, este jogo normalmente está super barato, ninguém sabe bem porquê, porque este jogo é simplesmente incrível. Tem também o Fallout New Vegas, considerado por muito o melhor Fallout de sempre, tem o Elder Scrolls, aquele clássico, Doom Eternal, Dishonored, tem também o Wolfenstein The New Order, ou seja, vocês têm aqui alguns jogos, que valem muito, muito a pena, estes são alguns daqueles que eu destaco, há, existem muito mais, mas estes, eu acho mesmo, que vocês iam experimentar. E estes foram então as notícias da semana, espero que tenham curtido, deixem aquele like bem maroto, para apoiar aqui o canal, deixem também nos comentários, o que acharam das notícias, e já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações, para não perder pitada. Até breve. Do you really think you can win? Oh, a little bat.